O que elas estão alegando é que está tendo muita briga, muita confusão. Não foi mamãe só, foram várias, a gente conversou com elas todas, a gente estava vindo ao outro lado, saber que vocês vão pôr o lado que você quer. Normalmente o jornal coloca os dois lados, o padrão é que você coloca os dois lados. Se você aguardar, eu vou ligar para ele. Obrigada. 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 Obrigada.